Como que a homossexualidade afeta a família? Ela afeta, não afeta? Como que isso tá se desdobrando aí nessa realidade que a gente tá vivendo hoje? Cara, vai afetar as famílias, né? Isso é inevitável. Mas tem família que vai ligar, tem família que não vai ligar. Como a família está afetada em si mesma, né? Família hoje virou algo difícil da gente conseguir pensar. Novos modelos de família, né? Nós temos novo modelo. Não quer dizer que nós apoiamos, né? É a sociedade. A gente tem o mundo ideal, filosoficamente pensando, e o mundo real. Filosoficamente, a gente queria que tudo estivesse perfeito, funcionando. Pai, mãe, família, filhos, tudo bonitinho. Mas a realidade não é essa. Tem outros desdobramentos e tem mães solos que fazem um bom trabalho. Conseguem chegar lá. Mas a gente vai ter dentro do ambiente cristão famílias que não sabem lidar com isso porque criam o filho achando que o filho é uma extensão de quem eles são. querem o filho numa perfeição, querem mostrar para as pessoas que fizeram um bom trabalho. E o filho está passivo da queda da humanidade e tem também ali o seu pecado original dentro do coração. Tem as suas influências também e pode, numa hora, decidir viver a homossexualidade, a transexualidade ou coisa do gênero. E como lidar com isso? Cara, só existe uma forma, é o relacionamento, é o amor. Você pode não conviver na mesma casa, mas você precisa amar essa pessoa porque o amor encobre uma multidão de pecado. Ele vai fazer isso, ele vai fazer com que a pessoa possa chegar à conversão dos seus pecados e ser livre. Mas é um caminho simples? Não, não é. Mas é um caminho possível. Porque a gente tende a estigmatizar as pessoas da área da sexualidade como homossexual, por exemplo. A gente esquece que embaixo do que ele faz existe uma pessoa com pensamentos, vontades, desejos, ok. Mas existe alguém que a gente pode se relacionar, a gente pode viver. Mas a gente não anda com uma placa dizendo que entrou o ladrão, entrou a prostituta, entrou o roubador do dízimo. A gente não coloca a placa na cara dos irmãos na igreja. Agora, quando é na parte da sexualidade, por que o movimento político fez um pecado se tornar um padrão social? A gente quer inferir isso no pensamento do cristão. Que é aqui que eu falo pra você que eu não aceito quando as pessoas querem dizer que eu sou o que eu não sou. Porque eu sei quem eu sou. Então eu não vou andar com rótulos, com placa, com alguma coisa dizendo o que eu sou. Porque as pessoas querem me definir pelo que eu fui e pelo que eu fiz. Não. Eu preciso saber quem eu sou. E quando a gente pega as famílias e querem definir essa pessoa só por conta da orientação sexual dela, eu acho que isso é um problema, porque ela pode ser uma excelente pessoa, ela pode ser um excelente filho, quando é, na maioria dos casos, cuidar dessa mãe a vida toda. E aqui é uma questão do caráter dessa pessoa, né? Na personalidade de quem ela é. Que não faz com que ela se torne um monstro, porque ela tem atração por pessoas do mesmo sexo. A gente quer que ela se converta? Quer. Mas ela, como adulto, tem o direito de viver a sua vida. E tem o direito de ser amado. A gente precisa de equilíbrio. É importante, eu acho, isso, né? Porque, na verdade, existe a militância. E existe aquela pessoa que ela se titula homossexual. Mas ela não quer militar, ela não quer criar confusão com ninguém. Ela quer viver a vida dela. E, óbvio, que nem você falou, nós queremos que essa pessoa tenha um relacionamento com Deus, que ela conheça Deus. Mas o que as pessoas estão fazendo hoje é colocar todo mundo dentro do mesmo saco, chacoalhar e achar que tudo é a mesma coisa. Não. E não é por aí. Não. Então, onde é que realmente está a ameaça? E como é que realmente... Contra quem realmente as pessoas devem lutar? Ou contra o que as pessoas devem lutar hoje? A ameaça está na propaganda. A nossa luta é contra a propaganda massificada. Se você tem uma forma de você massificar uma informação política para as pessoas, é aí que a gente precisa lutar. A gente não precisa lutar contra o indivíduo. A gente luta contra o pensamento. É o que a gente está fazendo aqui. Porque existe uma massificação trazendo isso como uma normatização. E biblicamente, teologicamente, a gente fala, não, não é esse o caminho. É aqui a nossa luta. Mas agora com a pessoa, não, eu amo a pessoa, me relaciono com a pessoa, eu vivo com a pessoa, eu vou para a casa de uma minha amiga, somos amigos há mais de 20 anos. E eu não fico o tempo todo dizendo para ela, eu amo ela porque ela é minha amiga. A gente não tem nada em comum, nem o pensamento mais. Vivemos vidas opostas, mas eu estou ali pronto para poder demonstrar que eu amo a vida dela, indistintamente. Eu tive uma história. Eu tive uma amiga esses tempos, que depois de 10 anos que eu tenho de caminhada, vai fazer mais ou menos uns 8 meses, ela um dia de tarde me ligou e falou para mim, eu quero que você fale para mim quem é o seu Deus. Amigo, nossa versão, isso é um gol na linha de pênalti sem goleiro. Eu vou fazer o gol. Porque ela está perguntando para mim, e eu vou responder. Ela me deu o espaço. E ali é o momento que eu coloquei todos os outros no seu devido lugar de inexistência. Só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Só existe um. Só existe um nome dado aos homens para o qual nós sejamos salvos. E o nome é de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não existe salvação fora dele. E eu consegui aplicar isso na vida dela. O resto, quem vai fazer é o Espírito Santo. Porque não é pelo muito falar. A crente fala demais. Fala aí sem saber, muitas das vezes, o que está falando. Às vezes é ignorantão. Mas quer falar. Ah, porque a Bíblia condena. A Bíblia condena muitas coisas que a gente faz. Mas a gente não entra com a condenação. Nós entramos com a exposição da mensagem do Evangelho. Vocês estavam nus? Estavam escondidos? Deus sabia onde eles estavam. Eles tentaram fazer uma folha de figueira. Deus foi e preparou ali uma pele de animal. Já dizendo. Vocês estão achando que vocês erraram aqui? Mas antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido imolado. Antes da fundação do mundo, ele já estava preparado. A graça não aparece no Novo Testamento. Ela aparece lá atrás, quando o cordeiro já tinha sido sacado. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida. Então, vamos lá.